Uma história esquecida. Um craque morto precocemente. A perda mais traumática na história do Flamengo. A dor de uma torcida inteira. Você vai conhecer ou relembrar a incrível trajetória de Geraldo. A Geraldo invadiu. Carro! Talento, interrompido de maneira bruta. Geraldo Cleófas Dias Alves. Ídolo do Flamengo na década de 70. Assoviava em campo. Era o Geraldo Assoviador. Relembrado agora pelo esporte espetacular e imagens raras do arquivo da TV Globo. Não dá para compreender o que está acontecendo com o nosso time. Nosso time batalhou o possível, fazendo a jogada certa e conseguimos tomar 4 gols e fazer só 2. Promessa do Flamengo. Campeão carioca em 74. Promessa do Brasil. Convocado para a seleção em 76. Um jogador que primeiro não olhava para a bola. Ele jogava em pézinho, olhando tudo. E era um jogador que tinha uma elegância danada para jogar. Ofensivo, irreverente, polêmico. O jogador Geraldo do Flamengo, que estava parado há 9 dias, desde que foi desligado do time em Salvador, por indisciplina, voltou hoje ao campo. Até agora eu não estou sabendo o que está vendo, sabe? Ninguém me disse nada sobre o meu desligamento lá de Salvador. Estou esperando para que eles digam alguma coisa que era para ele defender, né? Em agosto de 76, Geraldo entrou em uma clínica do Rio para uma simples cirurgia de retirada das amígdalas. Teve uma reação à anestesia. Morreu aos 22 anos. A pequena cidade mineira de Barão de Cocais fica a quase 100 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui tudo lembra o filho ilustre Geraldo. A rua, a praça de esportes, coincidência do destino. Ao lado do modesto Flamengo Esporte Clube, mora a dona Nilza Alves, mãe de Geraldo. 88 anos, mãe de 9 filhos, 5 jogadores de futebol. O mais talentoso sempre esteve na ponta da linha. Era o Geraldo. O Washington também jogava muito bem, mas eu acho que o Washington era muito, como fala que eu quero dizer, muito assim, muito bruto, sabe? Washington, irmão mais velho de Geraldo, era zagueiro do Flamengo. Hoje mora em Portugal. É pai de Bruno Alves. Jogador da seleção portuguesa que disputou a Copa de 2010. Pelas mãos de Washington, Geraldo deixou o Barão de Cocais e chegou ao rubro negro da Gávea no início da década de 70. Fazia parte de uma geração de ouro, liderada pelo maior ídolo da história do Flamengo. Zico lembra com carinho do amigo Geraldo. Foi adotado pelo meu pai, do filho Marronzinho. E vivia sulhando, isso não é só no campo, ele vivia sulhando o dia inteiro, né? Músicas que ele gostava, Billy Paul, por exemplo. E a Song, que é a grande música, que ele ouvia, parava tudo. Se ele ouvisse essa música, parava tudo, cara. Pra ele poder dançar, cantar, em qualquer lugar que tivesse. Eram os anos 70, década das roupas extravagantes, de cabelos cumpridos ou black power, da música das discotecas. De jogadores talentosos e contestadores, como Paulo César Caju e Afonsinho. Os dois jogaram no Flamengo e conheceram Geraldo. Um negócio assim é excepcional, um talento extraordinário, figura muito divertida, muito querido. Chamava a atenção a postura dele, né? A postura era um jogador de cabeça em pé, elegante. E a alegria dele, a alegria dele era uma coisa que chamava a atenção. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tempos do início de carreira, do cantor Fagner, vizinho de Geraldo, e Afonsinho, em um prédio em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mesmo sendo torcedor do Fluminense, Fagner adorava o ambiente rubro-negro do edifício. O Geraldo era muito alegre, era muito cheio de vida. E a personalidade dele eu posso lhe dizer pelo fato que aconteceu, porque ele era reserva do Afonso no Flamengo. E o Afonso era o nosso paizão no prédio, né? Afonso, a casa dele não tinha fechadura, era tudo aberto. E um dia o Geraldo barrou o Afonso. A gente morava tudo junto, o Afonso titular e o Geraldo. Estava crescendo e o baianinho, que morava com o Afonso também, que era um baiano que jogou no Vasco e depois foi para o exterior, chegou no nosso apartamento, a Geraldo está chorando, o Geraldo quer parar de jogar, porque barrou o Afonso. E Afonso, com aquele jeito generoso dele, fomos todos para o apartamento de Geraldo. Para com isso, moleque, o que é que é isso? Injetamos de novo o ânimo nele, mas ele ficou totalmente chateado com aquela situação. Então daí você pode notar o caráter daquela figura. Lembro, ele deve ter ficado chateado assim, né? Mas não me causou nenhum peso, não. Aquilo era uma programação do Flamengo. Em 76, o departamento médico do Flamengo indicou que Geraldo precisava ser operado para retirar as amígdalas. O motivo? Uma inflamação crônica na garganta. Doença comum na população jovem. Quinze dias antes, o Geraldo falou comigo, Mãe, eles querem que eu opero. Chegou e falou comigo. Eles querem que eu opero, mas o senhor sabe, eu não vou operar, eu tenho muito medo. No dia 25 de agosto, como mostra o registro do jornal O Globo, Geraldo foi à clínica Rio Cor, em Ipanema, no Rio, para ser operado. Mas a cirurgia não foi realizada. Segundo o jornal, Hélio Maurício, presidente do Flamengo na época, não deixou nenhuma comunicação oficial a respeito da operação. Hélio também era médico da clínica. No dia seguinte, Geraldo foi internado às sete da manhã, para ser operado pelo otorrino-laringologista Wilson Junqueira, que aplicou anestesia local. 20 minutos após a cirurgia, o jogador do Flamengo começou a se sentir mal, e seu coração parou. O médico do Flamengo na época, Célio Cotecchia, acompanhou a tentativa de reanimação cardíaca. Às dez e meia da manhã, Geraldo morreu. Vítima de um choque anafilático, causado pela anestesia. Eu parei o carro na porta da minha casa, e minha mulher estava na porta, desesperada, e eu sem saber de nada. Estão falando que o Geraldo morreu, estão falando que o Geraldo morreu, e aconteceu. Quer dizer, como diz, né? Em mil acontece com um, infelizmente aconteceu conosco. E eu vi que estava demorando demais, eu falei, nossa senhora, você já entrou, já tinha passado, acho que mais de uma hora que eu estava lá, aí desceu a enfermeira, com a papeleta na mão, e quando a outra perguntou, ela assim, já operou? Ela foi ser assim, eu para a outra, e aí eu fiquei, desceu o médico, ele falou comigo, a operação saiu toda bem, mas o Geraldo... Diante da suspeita de erro médico, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu uma sindicância interna para investigar o caso. O Conselho Regional de Medicina do Rio abriu um processo para apurar a possível responsabilidade ética dos médicos que operaram o jogador Geraldo do Flamengo, que morreu depois da operação. Wilson Junqueira, que já faleceu, e Célio Cotecchia foram absolvidos. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro afirmou não possuir mais os registros da sindicância. As imagens raras mostram a multidão aglomerada na frente do hospital no dia da morte. O jogo de Geraldo está marcado para amanhã de manhã. Os diretores do Flamengo ainda não sabem a hora. Daqui a pouco vai ser divulgada a hora do enterro para o comparecimento de toda a torcida. Entre familiares e amigos, jogadores como Marinho Chagas. No velório, na sede do Flamengo, a emoção da família e dos amigos, Zico, Luizinho e Rondineve. O pai de Geraldo mal conseguia falar. Como é que o senhor está, por favor? Não, mas eu recuo. Agora eu não posso dar entrevista. A minha emoção é... Eu não... Eu darei, não tenho condições. Eu me agradeço muito, mas não tenho condições. Realmente foi um troço, sabe, muito triste, chocante, que acho que deixou a todos nós, brasileiros, a sentir a situação. E principalmente as pessoas que tinham grande estima pelo Geraldo, que adoravam, que curtiam, que estavam sempre com ele. Foi eu que coloquei o corpo de Geraldo dentro do caixão com a ajuda de outros companheiros. Para homenagear Geraldo, foi organizado um jogo no Maracanã entre Flamengo e a Seleção Brasileira, com Pelé e Rivelino. A renda foi doada à família de Geraldo. No Maracanã, o presidente Geisel, acompanhado do governador Faria Lima, chega à tribuna de honra, onde se encontram outras autoridades, civis e militares, para assistir ao jogo entre a Seleção Brasileira e o Flamengo. A Seleção tem vários dos campeões do mundo de 1970. E a figura principal é Pelé, que veio dos Estados Unidos especialmente para homenagear Geraldo. O Flamengo venceu por 2 a 0. 35 anos depois da morte de Geraldo, a saudade ainda não foi embora. Carlos Alberto Pintinho fazia parte do time do Fluminense, bicampeão carioca, conhecido como a máquina tricolor na década de 70. Em campo, era rival. Fora dos gramados, era o melhor amigo de Geraldo. Pintinho hoje mora em Sevilha, na Espanha, onde jogou depois de deixar o Brasil no início dos anos 80. A reportagem do Esporte Espetacular encontrou o ex-jogador na sede do Fluminense um dia festivo, um reencontro de ex-jogadores do clube. Na entrevista, uma revelação. A morte de Geraldo provocou a saída de Pintinho do Brasil. O relacionamento que nós tínhamos era muito forte. Então, com a pérdida dele para mim, quer dizer, aí você vê aquela história, pô, eu quero ir embora também, e essa ir embora foi para lá. Na última pergunta, a resposta mais difícil. Do dia que ele morreu, o que você lembra? Não, eu não quero fazer. Pintinho, posso tirar a bota? Pode ser um minuto. Poderia, agora? Pintinho. Pintinho, quero ter essa honra aí. Pelo amor de Deus, hein? Essa honra. Emocionado, Pintinho se afastou e pediu que a entrevista fosse encerrada. As lembranças estão vivas na memória da família e dos amigos. Ficaram o futebol e as boas histórias. Ficou o sonho frustrado do futebol brasileiro ter um cracaço jogando na Copa de 78. Geraldo, de Barão de Cocais. Do Flamengo e da Seleção. Da Dona Nilza. Dos amigos Zico e Fagner. Todo dia que ele ia para o trem do Flamengo, ele tinha que me acordar para eu cantar canteiros, senão ele não saía. Quando penso em você Vejo os olhos de saudade Virou uma amizade muito grande e ele falava muito em mim nos jornais e tudo. Menos a felicidade Foi a primeira perda que eu tive na minha vida até pela juventude por tudo que que cercava a expectativa em cima dele. Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro o peito dia Faz nada do que me dizer De paz, sentir alegre